Mexe de novo a minha ai Olha Que grafinha Não, o que é gay é o eSharp Que ele ta tendo lá Não, você quer ver o lenço dele Ficou legal, é sacola É sacola então, é sacola do Cândia Isso Cara, eu vou arrumar Uma cedinha pra você Tem uma vermelha e uma amarela Tem uma rosinha, eu não vou colocar rosa Não, não, é vermelha É vermelha, é garoto Olha o bolo ai Hoje 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 o doco é o dia O avião ta rodando Tá rodando Mas ta rodando mesmo Mas só batida Olha a pata, olha a pata no bicho Quer ver? Vamos ver se faz pata Olha, olha Olha Devagarzinho né meu Ele é bem dentro viu Deve ser legal esse aviãozinho lá no Ibirra né É Ibirra Nunca mais Ibirra Ibirra, o que? Tem? Eu não sei Não da minha época Mas vai ter agora vai ter São Bernardo do Campo São Bernardo Ah no Ginoboli Não pode Mas é só pra micro aviões Mini aviões Não, qualquer avião Não, pequenininho que voa voar Não, pequenininho que voa voar Tem slow stick É O slow stick é imenso É imenso, mas voa Mas é muito leve E lento Esse daí dá pra voar Choque Dá pra voar Choque Choque sim Você não quer mais o Eduardo? O Flaca Só no Facebook Entende? A versão dele menor Sumiu Se você correr atrás você pega ele na mão Muito louco Eu quero que você venha de perto Pra você aprovar, entendeu? Pra que flash? Não usa flash Não está adiantando nada esse flash aí Eu sei que você tem um flash Eu sei que você tem um flash Alô O que é que eu tenho a flash? Nada Você vai fazer com o fiador? Não Sim Não No Eu vou arrumar essa merda Tudo bom, mestre? Beleza, passa um e-mail pra mim E eu te respondo Não, não tem Eu tô dirigindo Tá, eu vou falar com o proprietário Tá, eu vou falar com o proprietário Tá, eu vou falar com o proprietário O que é isso? 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 O que é isso?